Aí, no meio de uma prova lá, o MrBeast distribui cubos mágicos para os times das meninas e cubos mágicos para os times dos meninos. E fala, ó, quem resolveu tudo primeiro, ganha. Mas aí, eles descobrem que um dos caras que tava participando lá ele manjava de cubo mágico, o mano já... Na hora, o MrBeast puxou o mano de canto e falou assim, ó... Vê o seguinte, 100 pessoas no time, né, 500 mil dólares de prêmio e 5 mil pra cada um se ganhar, né? Você quer 10 mil pra sair da competição agora? O cara, porra, claro. Aí, ele foi lá e falou, mano, na caruda, porra! É gênio, é gênio, porra! Maldito homem que acredita no homem. Aí, ele foi gênio, porra! Aí, não é exposto, aí é gênio, aí é gênio. Aí, a gente tá falando, porra, genialidade. Não é pouca coisa, não. Bom, vamos ver, então, se esse vídeo aqui vai nos explicar a treta do MrBeast. Vamos lá. Quem diria que um dos youtubers mais queridinhos do planeta estaria metido em uma treta? Será mesmo que um cara com mais de 300 milhões de inscritos precisaria se meter com esse tipo de coisa? Ou será que ele só tem 300 milhões de inscritos porque se meteu com esse tipo de coisa? Vamos falar do Exposed do MrBeast, que envolve loterias ilegais, produtos falsificados, vídeos fakeados e pessoas lesionadas. E pra você que morou numa pedra nos últimos anos e não sabe quem é, MrBeast é um cara que ficou muito famoso porque distribui dinheiro pra todo mundo. Começou lá nos streamers, onde ele entrava lá. Tinha uma pessoa jogando lá, um joguinho qualquer. Ele entrava e falava assim, vai, ganha essa partida agora que eu te dou 10 mil dólares. Fazia um vídeo disso, o vídeo bombava. Daí, ele fazia o próximo e juntava mais dinheiro, distribuía mais dinheiro. As coisas foram tomando proporções gigantescas. Até que ele começou a premiar 100 mil dólares aqui, um milhão de dólares ali, ganha um carro aqui, ganha uma casa ali. Rapidamente, ele escalou todas as paradas do YouTube, ultrapassou o PewDiePie e se tornou o maior YouTuber do planeta. Mas agora, um de seus ex-funcionais resolveu jogar... Caralho, o vídeo do cara foi nesse pique-sico! ...a bosta no ventilador e expôs uma série de irregularidades praticadas por ele e sua equipe. Eu poderia começar pelos vídeos fakeados, que eu acho que é muito interessante, buba. Poderia falar da galera se machucando também, que eu acho que é bem inter... Não é interessante do tipo nós, que é da hora, mas assim, é uma parte bem relevante da história. Mas eu vou começar pela parte onde ele sacaneou alguns dos seus clientes, alguns dos seus compradores. Em algumas das transmissões ao vivo que ele fez, ele fazia, tipo, 24 horas de live vendendo camisetas do MrBeast para comemorar não sei quantos milhões de inscritos. E ele fazia assim, ó, se você comprar uma camiseta agora, eu vou sortear a próxima pessoa aqui com 5 mil dólares. O próximo que comprar uma camiseta, eu vou botar um iPhone no pacote junto, hein? Se você comprar a camiseta, nos próximos 10 minutos, eu vou dar um PlayStation, um Xbox! O problema aí é uma questão legal, é a parte menos interessante, talvez. Eu sei que vocês querem ver, é a fofoca fodida mesmo, mas isso também é uma questão. Esse formato, onde você vende um produto prometido... Vendo uma casada? ... pode ganhar algo que vale muitas vezes esse produto. Pra incentivar a compra dessa... Ah, vamos comprar camiseta! Tem relato de pessoa que falou, pô, eu não tinha nem dinheiro, eu fiquei comprando uma camiseta por hora, pra ver se eu comprava esse bagulho que eu ganhava um PlayStation. Isso daí configura loteria, né? No caso, se você for fazer um negócio legalizadinho, que nem a gente já fez aqui no canal, tem que falar com a Caixa Econômica Federal, pagar lá os impostos, as taxas, bonitinho. Mas o MrBeast fazia um negócio meio por baixo do pano, que era o seguinte... Existe uma brecha na lei que fala, não, não configura loteria se existe uma maneira da pessoa participar de maneira gratuita. Porque daí pode ser um concurso cultural, pode ser uma coisa diferente. Então o que ele fazia era o seguinte, bota o título do vídeo lá gigantão assim, ó. Compre uma camiseta pela chance de ganhar um milhão de dólares. O que é loteria. Mas aí se você entrar no site da loja de camiseta dele, for lá no Perguntas Frequentes, Condições da Promoção e clicar no link pequenininho, tá lá. Clica aqui para participar de maneira gratuita. E se você clicasse nesse link, aparecia assim, ó. Para participar de maneira gratuita, compra uma cartinha, que tem que ser nesse formato. Vai mandar essa carta via correio, etc, etc, etc. E no fim das contas, dá o preço da camiseta. Ou seja, não vale nem um pouco a pena, mas era a brecha que o sistema queria. Ele fazia inclusive um dramalhão stream falando assim, nossa, a gente tá dando muito prêmio, rapaziada. Eu tô tendo preju aqui já. Eu gosto da brisa de dar prêmio, entendeu? Não é pela grana. Aí o funcionário dele fez as contas, né? Pegou ali o relatório do número de vendas de camisetas, fez uma estimativa do lucro ali, ele vendia camisetas, acho que era 45 dólares, ele tinha um lucro líquido de uns 22, 23 dólares. E pelo número de camisetas que ele vendeu, o cara comparou. Ele distribuiu 50 mil dólares em prêmios, e teria lucrado em 24 horas mais de um milhão. O Mr. Beast é bondoso, muita gente fala... Caralho, pô, esse vídeo deve estar bom pra caralho, esse maluco expor do Mr. Beast, com todo respeito aí. Não que eu queira, veja bem, não que eu esteja torcendo pela queda do Mr. Beast. É que já que tá rolando uma palhaçadinha, é legal a gente ficar por dentro. Porra, esse vídeo deve ser bom pra caralho, filho. Agora é uma parada interessante. Dinheiro, tá ligado? Porra, ele lucrou 20 vezes o valor do bagulho. Mas piora, porque ele tava, inclusive, vendendo camisetas autografadas. Porra, um grande momento pro fã ali. Ele tava, inclusive, na stream autografando camiseta MB. Ele colocava, assim, MB. Aí o amigo dele lá, botava só um autógrafo, a equipe autografava e mandava. Vou comprar uma camiseta autografada pelo Mr. Beast. O funcionário deu um exposed ali no trechinho da transmissão, onde aparece que um outro humano tava assinando a assinatura dele. O parceiro dele colocou um MB ali, bonitinho. Pô, isso não pode. Pô, tudo a respeito. Pô, isso aqui vai... De todas as tretas do Mr. Beast, isso aqui é uma das maiores sacanagens. Essa aqui é uma das maiores sacanagens. De tudo isso aqui que a gente tá vendo, isso aqui, cara, que sacanagem. Pô, que vacilação isso aqui, mano. Pô, de verdade, mano. Que canalice, mano. Pô, que isso, cara. Pô, de verdade, Lucas. Pode ser que não seja tão pesado pra você, mas isso aqui é sacanagem, pô. Criança que vai receber o bagulho que não foi nem ele que autografou. É onde aparece que um outro humano tava assinando a assinatura dele. O parceiro... E aí tu vai perguntar, Jota, você acha que na capa do disco o Michael Jackson assinava os 5 mil discos? Talvez não. Mas não me deixa saber. Não me deixa saber. Tá ligado? Porra, a Gabriela fica puta comigo que eu como em... Em... Salgado em botequim, tá ligado? Eu vou lá, eu não quero ver a cozinha do botequim. Vou lá, peço. Dá uma caganeira no dia seguinte, tá tranquilo. Mas não me deixa saber. Tá ligado? Não quero ver. Não quero. Não quero saber como é que é feita a salsicha, não, porra. Eu quero comer meu cachorro quente. Tá ligado? Aí que tá. Esse que é o ponto. Tá ligado? Então ele coloca um MB ali, ó, bonitinho, como se fosse um esterviço. Aí ele tampa com a mão rapidinho, assim. Coloca o próprio nome e dá uma piscadinha pro amigo, assim, ó. E esqueceu que tava em live. Depois de 24 horas, né, cê tá ligado. BBB tá aí pra mostrar pra gente como que a pessoa fica de vacilação quando ela se acostuma com uma câmera. Ele fez isso algumas vezes. E, assim, a maior sacanagem é que ele mesmo sabe, e todos nós sabemos, que a grande maioria do público do Mano é criança. Exato! Ah, vou estar em tal lugar sorteando um carro. É só pirralho que tem no bagulho. As placas. Meu pai quer uma hamburguine! E aí, sabendo disso, ele lançou um produto que, assim... Eu não consigo pensar em nada mais apelativo do que esse pra pegar a criançada. É literalmente o produto que o Mano, que tá na van escura, assim, no bairro, fala... Venham, crianças, eu tenho chocolate. Ele lançou o produto do Homem do Saco, chocolate. E nos chocolates, ele faz a mesma coisa. Lança vídeo falando... Rapaziada, no próximo mês, vai ter um QR Code atrás do meu chocolate. Ó, quem escanear pode ganhar mil dólares, hein? É, moleque, cara, toma chocolate pra caraca! Ó, rapaziada, agora eu vou fazer uma promoção aqui. Vou colocar uns tickets aqui, ó. São cinco tickets pra vir gravar um vídeo comigo, estilo Fantástica Fábrica de Chocolate. O funcionário dele disse que uma das pessoas que ganhou era a prima de uma das galeras do MrBeast. O outro fez um vídeo no YouTube mostrando que ganhou. Ele era um YouTuber que tinha 700 mil inscritos. Caralho, né, mano? Coincidências, né, mano? Coincidências, né, mano? Foi bem controversa, inclusive, que ele fez assim, no Twitter dele. Molecadinha, rapaziadinha. Se você for até uma gôndola do mercado e ver que a prateleira do meu chocolate tá desarrumada, faz o seguinte, tira uma foto, aí você arruma pra mim ela e eu vou sortear uma pessoa pra ganhar cinco mil dólares. Botou a criançada pra trabalhar, mano. Eu poderia chamar de trabalho infantil, mas... Pô, não tem como. Pô, não tem como, não tem... Esse vídeo tá bom pra caralho, Radical. Edita, Radical. Caralho, que esse mapa é o canal. Ele diz assim, era de graça, né? Então nem trabalho era. Pode ser que eu ganhe o salário de cinco mil dólares. Ele, inclusive, diz assim, ó... Não, se você chegar lá e, inclusive, não tem o chocolate do MrBeast... Tá bom, criançada? Vai até o manager do mercado e pede pra abastecer a prateleira. Manda uma foto que, de repente, você pode ser sorteado. Imagina ser uma criança de seis anos falando... Tem chocolate do MrBeast aí, abastece lá pra mim. Tirando um selfie, mandando pro mano. Botou a criançada pra trampar, filho. Mas até aí, tudo bem. Said the chicken at the oven door. O problema é que ele fez uma série de concursos que ele, inclusive, promete pra galera. Rapaziada, compra isso aqui. Ou então segue eu aqui. Ou então faz isso aqui para ter uma chance de participar em uma das mesmas competições que valem milhões. Vocês devem ter visto aí, tipo, cem pessoas competem por um carro. Fizemos uma paródia de Round 6 e você pode ser um dos participantes e vai concorrer a um milhão de dólares. O meu mano que deu o expose no MrBeast disse o seguinte, é... Vários desses participantes são amigos do MrBeast. Vários desses participantes são amigos de funcionários do MrBeast. E alguns dos participantes são funcionários do MrBeast. Inclusive, esse mano aí que ganhou uma delas, ganhou essa bolada aí, esse mano trabalhava para o MrBeast como editor dele já há algum tempo. Aí você me fode, MrBeast! Tá brincando com o sonho da molecada? Imagina o tanto que a molecada não engajou nesse mano. No sonho de participar do negócio e o negócio é catrupeado? Aliás, abrindo parênteses, em todo o vídeo ele fez por muito tempo, assim, ó, vamos supor. E é foda. É foda porque, tipo assim, eu sei que é teatro, mas, pô, é criança pra caralho que assiste. Aí eu entendo agora. Agora eu entendo o expose, mano. Pica porque, pô, eu sei que é tudo teatro, mas é como eu falei. Eu gosto de ser enganado nesse tipo de coisa, tá ligado? Beleza, tá ligado? Tá tranquilo. Mas o foda é que aqui, porra... E é outra coisa, né? Criança ainda gasta dinheiro, faz a família gastar dinheiro, compra as paradas, acha que é verdade, acha que vai participar, acha que tá ajudando, acha que tá interagindo, e aí é tudo teatro por trás, tá ligado? Isso que é foda. O foda é que os pais, eles têm que botar isso na cabeça da criança, né, mano? Mas é foda que a criança, mano, a criança fica maluca pelo chocolate, pelo bagulho colorido, pelas explosões, música, não tem como, porra. É muito difícil, mano. Aí ele vai lá e pina o primeiro comentário, assim, no topo, falando assim, ó, curta esse vídeo para ganhar 5 mil dólares. É uma semântica meio, né, eu acho que é um moleque de 8 anos, eu vou curtir esse vídeo. Aí o vídeo lá com 10 milhões de vídeos de clique. Tem um caso em que a galera tava competindo por um carro, e aí teve um mano lá que foi o primeiro eliminado. MrBeast, num ato de, porra, solidariedade, num ato de altruísmo, ele falou assim, ó, já que você foi o primeiro eliminado, seu prêmio de consolação é um carro! Todo mundo, o quê? Meu Deus, não! Esse mano também é amigo do MrBeast, de acordo com o Exposed do ex-funcionário dele. Quem aí já viu aquele vídeo que ele tá numa cidade abandonada, sobrevivendo tantos dias numa cidade abandonada? Aí o mano do Exposed foi lá e mostrou o mapa e disse que era um Uber de 20 minutos até a civilização. Aí, MrBeast, você chegou de helicóptero no vídeo, tio, falou que nem tava pra chegar de carro. Os caras... Maldito... Maldito homem que acredita no homem, cara. Maldito homem que acredita no homem, cara, que só quer o entretenimento. É isso que é foda, cara. Tá vendo? Isso é uma pica, cara. Pô. Cara, esse vídeo do Exposed do MrBeast, a gente vai assistir. Sem conta. Esse vídeo... 50 minutos a gente vai assistir, que esse vídeo deve ser bom pra caralho. Já chegou de Uber? Ou então aquele outro vídeo lá, sobrevivendo tantos dias em alto mar, numa balsa, tipo aquele bagulho bem do náufrago do Tom Hanks. Tem uma hora que mostra um time-lapse, assim, ó, da barraca, e ninguém sai da barraca. E o mano dá o Exposed falando, você viu que não tem ninguém na porra da barraca, né? Porque ele estava dormindo em um iate ali do lado. O legal, buba, é que os caras estão assim, todo mundo que comentou a respeito fala assim, né? Supostamente, o MrBeast vai me processar lá nos Estados Unidos? Tá com dinheiro de criança pra caralho, não precisa disso, né, mano? A fita é a seguinte, tem uma lei nos Estados Unidos, eu não sei se tem uma lei parecida aqui no Brasil, mas em contexto aí do vídeo, né? Uma lei americana que protege os participantes desses game shows da TV, tipo lá o Survivor, ou quem quer ser o milionário, essas porra. Que é uma lei que diz que o promotor desses jogos não pode manipular os resultados de nenhuma maneira. Seja tentando convencer a pessoa a tomar uma decisão errada, seja oferecendo dinheiro pra ela, seja intimidando ela e o caralho. Inclusive, teve um caso lá, na espécie de No Limite que eles têm, chamado Survivor, onde uma mulher processou o programa, porque ela disse que a produção estava incentivando a galera a votar no outro cara lá, pra não eliminar o queridinho da audiência. Então é lei! Mas o MrBeast manipulou diversas vezes. Primeiro, chamando amigos pra participar. Inclusive, ele argumenta, não, mas a gente que... A gente tentou sortear, a gente teve que chamar os amigos e funcionários, porque algumas pessoas testaram positivo pra Covid, a gente tinha o prazo a cumprir, tivemos que colocar os funcionários. Então, legal, explicou o fake, mas ainda é fake, meu querido. Numa competição lá, onde ele colocou 100 homens contra 100 mulheres pra competir em provas diversas, pra ver quem ganhar. Vai, o time dos meninos, o time das meninas! O funcionário do Exposed diz, já tinham conversado antes, que se por acaso, por causa das provas físicas e tudo mais, os homens abrissem muita vantagem, a gente ia ter que tomar uma atitude ali, pra dar uma manipulada, pra isso não gerar uma polêmica desnecessária. Entendeu? Aí, no meio de uma prova lá, o MrBeast distribui cubos mágicos para os times das meninas e cubos mágicos para os times dos meninos. E fala, ó, quem resolveu tudo primeiro, ganha. Mas aí, eles descobrem que um dos caras que estava participando lá, ele manjava de cubo mágico. O mano já... Na hora! O MrBeast puxou o mano de canto e falou assim, ó, vê o seguinte, 100 pessoas no time, né, 500 mil dólares de prêmio, 5 mil pra cada um se ganhar, né? Você quer 10 mil pra sair da competição agora? O cara, porra, claro. Aí ele foi lá e falou, mano, na caruda, porra! Ah, gênio! É gênio, porra! Maldito homem que acredita no homem. Aí ele foi gênio, porra. Aí não é exposto, aí é gênio, aí é gênio. Aí a gente tá falando, porra, genialidades. Não é qualquer coisa não. Ah, mas é entretenimento, né, porra? Pelo menos ele manipulou por cima dos panos. Pra gente ver, entendeu? É tudo brincadeira. Ah, é? Então vou te falar isso aqui agora, otário. Passar pano lixo. Vou te falar isso aqui que ele manipulou por trás dos panos e essa é a mais feia de todas, viu? Cadê? Uma vez ele promoveu o maior esconde-esconde do mundo só com youtubers. Começou, vai, esconde-esconde. Conforme for eliminando, a gente vai avisando em ganhar, puxa, um milhão de dólares de prêmio, tá? Se você assistiu esse vídeo, você viu que em uma das edições os últimos três que sobreviveram eram o Logan Paul, tá ligado? Gente boaça pra caralho. O Zach King, o mano das edições mitológicas e um terceiro mano lá, que também é famosão. Acontece que uma das participantes resolveu dar um exposed nele. Esse exposed, inclusive, já tem uns bons meses aí mas ele voltou à tona agora que, né, a merda bateu no ventilador. A mina disse o seguinte, se liga, buba ela é uma criatura um pouco menor se não me engano, ela trabalha com gastronomia ou coisa do tipo e ela disse assim, ó todos estávamos competindo existiam regras claras da competição onde a pessoa não poderia ficar existia também a regra que se a galera batesse um ponto pra nós que todo mundo tava de ponto era pra sair do lugar a gente tinha que sair do lugar e eu fui sobrevivendo fui sobrevivendo em determinado momento ela recebe no ponto lá assim, ó fulaninho tava na posição ilegal lá foi eliminado, hein? ela, caralho, já tô em quarto lugar, mano e aí, de repente, ela recebe uma mensagem também assim, ó Logan Paul está eliminado ela, meu Deus, peguei top 3 peguei top 3 a produção chega nela e fala assim tá ficando meio tarde? você aceitaria aí uns 20 mil dólares pra desistir da competição? aí ela, não não, eu quero ganhar um milhão, pô ela tá cansada ela disse que durou mais de 24 horas não, eu quero ganhar beleza, segue a competição, então ela já garantindo ela é um terceiro lugar eventualmente, ela é eliminada fica em terceiro lugar mas sai feliz pensando, ah, não ganhei um milhão de dólares mas é uma baita exposição ficar no top 3 uma competição do maior youtuber do planeta, né? de repente, só dos produtos que eu vou vender tipo Virginia já amassei mais um milhãozinho aí quando o vídeo vai pro ar ela repara que a edição mudou um pouco a história o Logan Paul tava no top 3 junto com o Zach King ela jogou o som do ventilador na hora até perguntaram pra ela mas não tinha assinado o termo de confidencialidade? ela falou foda-se eu fiquei no terceiro lugar e o MrBeast editou só pra botar o Logan Paul lá e bombar mais bota ele lá na top vai tomar no cu, cara o mais interessante é que apesar de ser um vídeo no canal do MrBeast esta é uma produção YouTube Originals ou seja, a própria empresa YouTube foi quem promoveu a brincadeira aí é foda, hein? deram aval na sacanagem maldito homem que acredita no homem moleque, eu acho que já tinha sei lá, pelo menos uns 5 anos quando eu assistia o vídeo do Cauê Moura eu assisto só os vídeos os cortes, né? do cast lá que ele faz mas vídeo, vídeo mesmo já faz um tempo que eu não assisto se fosse realmente aplicar a lei americana lá de onde não pode manipular jogo o bagulho ia bater como lá na Matrix lá no arquiteto lá mas agora vem a pior parte de todas o MrBeast fechou uma parceria agora com o Prime Video pra lançar na plataforma o maior game show da história com mais de mil pessoas competindo em uma série de provas inspiradas totalmente ali no Round 6 com pessoas assim de variadas idades variados gêneros variados tamanhos enfim porque os jogos são essa parada, né? ah, faz um biscoitinho aqui joga o dado ali e esses mais de mil competidores estão concorrendo a 5 milhões de dólares de prêmio, certo? só que agora que a bosta caiu no ventilador e essa youtuber injustiçada ali na edição virou meio que uma porta-voz dos injustiçados a galera participante do programa começou a entrar em contato com ela mandando umas mensagens anônimas entre essas tem pessoas da produção que ela também conhece dizendo que o jogo tá dando muita bosta mas é muita bosta você já tava dando bosta com 100 cabeças? com 50 cabeças? imagina com 1.200 pessoas concorrendo a 5 milhões de dólares? uma participante relatou que na primeira prova eles iam dividir a galera por equipes pra participar de um cabo de guerra gigantesco ia ter um peso gigante no meio ia ser 400 pessoas em cada corda e vai todo mundo puxar e vamos ver quem ganha o método que eles fizeram pra separar a galera foi pegar uns coletes tipo do foot, tá ligado? pega uns coletes coloridos e jogar no meio da galera na multidão instantaneamente foi gente se pisoteando se aglomerando e pisando a cabeça de um do outro ela disse que as pessoas menores as mais frágeis não conseguiram pegar colete enquanto isso tinha uns malucos bombadão com 8 coletes na mão e eles assim oh, me dá um colete e os caras olhavam assim via seu tamanho te media mulher não, não não vou dar não e fizeram panelinhas já desde o começo a produção foda-se vai aí ela disse que o time dela acabou com um papo de 25 homens dos 400 participantes eles foram totalmente amassados no jogo inclusive uma pessoa se enroscou na corda e tava se machucando pra caralho ali e eles gritavam produção, produção, produção e a galera vai segue, segue, segue segue maior grana fazer esse bagulho vai, segue aí eles tiveram que desistir da prova pra não machucar a pessoa de repente até matar um lá o bagulho foi tão bosta que teve gente hospitalizada e teve gente inclusive da equipe vencedora se não me engano seis participantes que falaram não, isso aí é demais pra mim não, não 5 milhões é dinheiro mas isso aqui vai dar bosta e mesmo ganhando a prova teve várias desistências pessoas dizem que estão dormindo em condições deploráveis no chão do estádio estão recebendo comida que mal dá pra se alimentar que inclusive dentro da competição tem gente roubando comida do outro ninguém consegue fiscalizar então tem gente que não consegue comer enquanto outros conseguem acumular um monte de comida basicamente o que era round 6 virou jogos vorazes virou jogos vorazes teve gente lá falando que teve pessoas que se machucaram teve gente que quebrou o braço teve uma pessoa que torceu o pé lá ficou várias horas esperando o atendimento médico sendo consolado pela galera enquanto chorava lá e horas e horas até chegar a uma enfermeira pessoas desmaiando pessoas tendo crise de pânico os depoimentos dizem que a equipe do MrBeast de repente chegou oferecendo mil dólares pra cada eliminado pra assinar esse termozinho que eu assino esse termo aqui falando que você não vai falar nada e nem vai processar nós e que teve gente que se negou e foi embora e depois a equipe do MrBeast entrou em contato por telefone falando dois mil fecha e que não foi o Prime não foi a equipe do MrBeast outros falando o seguinte se quiser inclusive provas é só ir lá pra uma enfermaria lá do hospital de Las Vegas lá que tem um monte de enfermeira atendendo os participantes e os fãs dele tá falando assim pô, mas é competição de cinco milhões de dólares você tá achando que o bagulho é coluna de fé mano os caras tão se quebrando desmaiando gente precisando de remédio controlado e não tá recebendo a mina falou que foram fazer um curativo nela que ficou tudo sangrando lá o joelho dela que ela se ralou deu alergia no curativo ela ficou dois dias sangrando e com alergia isso daí não é condição humana não, cuzão aliás, pelo que eu entendi o bagulho deve estar rolando ainda e muita merda ainda pode acontecer, tá? capaz de morrer um lá aí, Bulbasauro se morrer um eu faço a parte dois demorou? e aí agora os caras vão falar assim ah, você é recalcado só porque você não tem trezentos milhões de inscritos adoraria mas é como eu disse lá no dessa letra show se eu tivesse trezentos milhões de inscritos eu subia dois vídeos vocês nunca mais vão ver minha cara na vida é isso? é papo reto cara, vai um bom vídeo, mano a gente não tem 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 a gente não tem